TV Anos 50, chegou a hora de curtir as inesquecíveis histórias da nossa teledramaturgia. Uma história que apesar de já ter 50 anos, está apenas começando. Grandes romances, loucas aventuras, mil e uma fantasias, os personagens marcantes que emocionaram o Brasil. Meus conterrâneos do chupupis! No marido! Neste sábado, depois de Zorra Total, Especial TV Anos 50. Somlivre.com.br Não vende só CTs da Som Livre, mas de todas as gravadoras do Brasil. www.somlivre.com.br Gente, eu não entendo a Marta do PT. Ela diz uma coisa, diz mente, volta atrás, diz outra. E acabar com leve leite, pegou mal, voltou atrás. Não ia criar a Secretaria de Segurança. Agora diz o contrário. No debate da Bandeirantes, afirmou que vai acabar com o Paz. Agora disse que vai pensar. Será que é insegurança? A dona Marta sabe direito o que quer? Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Três cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Jornal da Globo. Com Ana Paula Padrão. Boa noite. O presidente Fernando Henrique critica a justiça. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça critica o presidente. A medição de forças acontece depois da decisão do STJ de autorizar o aumento de 11,98% para os servidores do judiciário. Agora, os três poderes querem aumentar salários. A discussão só não resolve a questão original de todo esse debate. De onde vão sair os recursos? O repórter Fábio William está em Brasília. Fábio, como é que o Congresso vai resolver esse embrulho todo? Por enquanto, Ana Paula não vai resolver nada. A estratégia é empurrar o problema. O relatório da Comissão Mixta de Orçamento vai ser entregue aos deputados e senadores na próxima terça-feira. E até agora, não há notícia de que os parlamentares vão abrir mão das verbas destinadas às emendas. Cujo valor chega a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Sem contar as emendas individuais, cujo limite é de 1 milhão e meio de reais cada. Na Espanha, o presidente Fernando Henrique deu mais uma cutucada no Supremo Tribunal Federal. Tudo por causa da decisão que incorporou os 11,98% ao salário dos servidores da justiça. O cara não está ajudando então, presidente? Eu não vou dizer isso porque eu não quero entrar em polêmico como judiciário. Às vezes, não pode ver estritamente da letra da lei. É assim, pode ser até legal, mas não é justo. Em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, disse que compreende as preocupações do presidente Fernando Henrique, mas disparou. O compromisso do Supremo Tribunal Federal é com a lei, é com a Constituição. E muita vez, o projeto governamental, ele discrepa da lei, discrepa da Constituição, e por isso que existe o poder judiciário, e por isso que existem os tribunais, não é verdade? Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça bateu duro no governo e foi taxativo. O aumento vai ter que ser pago. Nós estamos diante, sim, é de uma decisão judicial. Nós não vivemos em um Estado absolutista. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Onde se impõe, evidentemente, a observância, a lei e as decisões judiciais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça disse ainda que o reajuste do judiciário, que vai custar 3 bilhões e 800 milhões de reais, e o aumento do salário mínimo, que também vai custar 3 bilhões e 800 milhões de reais, são coisas diferentes. Tenta-se passar a opinião pública a ideia de que este aumento pode comprometer a majoração de um salário mínimo miserável, que é o salário mínimo deste país. São coisas absolutamente distintas, como tenho tentado mostrar à imprensa, a fim de que isso chegue à sociedade. O presidente da República, em exercício, Marco Maciel, disse que não iria responder. A Casa Civil da Presidência também não quis se pronunciar. Só quem falou em nome do governo foi o líder no Senado. Cabe ao juiz falar nos autos. Toda vez que o juiz sai dos autos, deixa a toga e faz um discurso político, a busca de aplausos, ele tem que estar preparado para enfrentar o discurso político, o debate político. O presidente Fernando Henrique também comentou a proposta da Receita Federal de implantar a alíquota única do imposto de renda. Perguntado se a classe média sairia prejudicada, ele respondeu. Agora eu estou dizendo que o governo quer tirar, o presidente quer tirar da classe média. Deus me livre tirar alguma coisa da classe média. Eu estou dizendo que foi uma sugestão entre outras. A classe média não vai sofrer então? Eu espero que não, até porque eu pertenço a ela, não gosto de sofrer mais não. A reação do governo às declarações do ministro Costa Leite é ainda pior do que parece. Ministros do governo dizem-se abismados e decepcionados com a justiça. Questiona-se, inclusive no executivo, o fato de que ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que votaram a favor do reajuste para o judiciário, não tenham se declarado impedidos na hora da segunda votação no Supremo Tribunal Federal. São três os ministros que fazem parte dos dois tribunais. Um crime desafia a polícia. Estelionatários compram mercadorias, vendem os produtos e somem sem pagar aos fornecedores. Um golpe que deixa grandes prejuízos para quem acreditou estar negociando com empresas idôneas, mas teve como parceiros criminosos. O entra e sai na distribuidora despertou a suspeita do Ministério Público. Para os policiais, o movimento é típico de um crime que vem aumentando muito em todo o país. Empresas que aplicam o golpe da Arara, deixando um grande prejuízo para muitos comerciantes. A polícia chama um lugar como este de Arara. A ave pula de galho em galho e os estelionatários de endereço em endereço. Eles fazem grandes compras de mercadorias e depois revendem tudo no mercado paralelo, sem nota fiscal. Perto do dia de pagar os fornecedores, fecham as portas e abrem uma nova Arara em outro lugar. A dificuldade para a polícia é que quando o crime é descoberto, a empresa já mudou de nome e de endereço. Hoje, fiscais da Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo voltaram aqui na distribuidora suspeita. E confirmaram as fraudes. A empresa revendia alimentos e óleos lubrificantes com notas fiscais frias. O gerente foi preso em flagrante, acusado de falsificação e sonegação de impostos. E quatro toneladas que estavam estocadas, apreendidas. Os donos da distribuidora não foram encontrados. Os fiscais descobriram que o endereço deles também é falso. A polícia agora vai esperar o vencimento das duplicatas das mercadorias. Se elas não forem pagas, as suspeitas de que a empresa funcionava com Marara estarão confirmadas. E o gerente vai responder por um outro crime, estelionato. A distribuidora foi lacrada e a polícia está à procura dos donos. A pena para os crimes de sonegação e falsificação de notas fiscais varia de um a quatro anos de prisão. E o chefe de gabinete de um vereador foi preso em flagrante hoje em São Paulo. Ele é acusado de ficar com parte do salário dos funcionários que trabalham com ele. O William Izar foi preso de manhã na Câmara Municipal. Com ele, os promotores encontraram 2.550 reais, além de vales de alimentação. Um funcionário tirou cópias das cédulas antes de entregar o dinheiro ao chefe de gabinete. O William é irmão do vereador José Izar, que responde a processo por usar o cargo público para tirar vantagens pessoais. Segundo denúncias, José Izar também estaria envolvido no novo esquema de corrupção. Três funcionários confirmaram na polícia que a retenção dos salários vinha ocorrendo há mais de um ano. O William Izar se defendeu, dizendo que estava apenas cobrando empréstimos feitos aos servidores. Mais um dia de fúria no Oriente Médio. Em um mês de conflito, 137 pessoas já morreram. A aliança que o governo israelense negocia com o inimigo dos palestinos, torna ainda mais frágil qualquer esperança de paz. É o que conta de Nova York a correspondente Eloísa Villela. A dinamite nesta passeata era de mentira, mas simboliza uma realidade. A intenção de militantes radicais palestinos. Dar a vida, se for preciso, para acabar com a ocupação israelense. Hoje, quatro palestinos morreram em confrontos com o exército de Israel. Há um mês, eles declararam a sexta-feira o dia da fúria. Saem das mesquitas em passeatas e enfrentam o exército inimigo. Israel diz que qualquer conversa para restabelecer a paz só será possível quando a violência diminuir. Os militantes palestinos acreditam que os confrontos são a melhor maneira de forçar uma negociação. O governo de Israel atravessa um momento crítico e está prestes a fechar um acordo com o Likud, o partido da direita. A coalizão levaria para o governo um político que o mundo árabe odeia e Washington critica. Ariel Sharon, acusado de ter detonado a violência há um mês. Líder do partido que é contra dar terras aos palestinos em troca de paz. Se não formar a coalizão, Barack pode perder o cargo de primeiro-ministro na semana que vem. Se incluir Sharon no governo, a suspensão temporária das negociações de paz pode se tornar permanente. Um jornal de Israel disse agora à noite que Rudi Barack pode se encontrar com o presidente Bill Clinton em Washington na semana que vem. O presidente americano continua tentando convencer Yasser Arafat a também vir conversar nos Estados Unidos. Bill Clinton quer restabelecer algum tipo de negociação antes que Barack entre em acordo com a direita. E o preço do petróleo caiu nesta sexta-feira devido à expectativa de que a OPEP anuncie um aumento na produção de 500 mil barris por dia. Em Nova York, o barril tipo light para entrega em dezembro fechou cotado a 32 dólares e 70 centavos. A seguir, quem achou que tinha escapado da cobrança da CPMF é bom conferir o saldo. Muitos bancos estão lançando a despesa agora de madrugada. ginástica para o cérebro. Exercícios prometem dar um jeito naqueles esquecimentos que incomodam tanto. Depois dele, a arte moderna nunca mais foi a mesma. Jackson Pollock, pintor americano. On the floor, I'm more at ease. I feel nearer, more part of the painting. Although I feel I will make an artist of some kind, I've never proven tonight so. No. I feel nearer, more part of the painting. одно part of the painting. It's a stunning little hologram. I feel like I'm still wandering. Here I'm myas. Thank you. And when you're very proud of the painting, We'll keep in touch with him, and behind me now you're me. O Ministério da Saúde adverte, fumar causa impotência sexual. Se você não pode ter uma farmácia em casa, tenha Peptobismol. Ele alivia mais problemas digestivos que as marcas líderes. Novo Peptobismol, o kit de primeiros socorros do seu estômago. TV Anos 50. Chegou a hora de curtir as inesquecíveis histórias da nossa teledramaturgia. Uma história que apesar de já ter 50 anos, está apenas começando. Grandes romances, loucas aventuras, mil e uma fantasias. Os personagens marcantes que emocionaram o Brasil. Meus conterrâneos do sul por fim. E o marido. Neste sábado, depois de Zorra Total, Especial TV Anos 50. Oferecimento, novo Lais Alves Intentante. A nossa família protege a sua. E novo Pabllo, o carro que vai mudar os seus conceitos. Os bancos estão fazendo agora a compensação do dia. E entre os débitos na sua conta, está a CPMF atrasada. Apenas os advogados de São Paulo e os engenheiros de Minas Gerais estão livres, por enquanto, da contribuição. Eles conseguiram uma liminar, assim como os moradores do Distrito Federal, que se livraram da multa e dos juros. Quem encerrou a conta e tem CPMF atrasada, deve procurar o banco para saber quanto deve. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, não vai incluir no cadastro de inadimplentes as pessoas que deixarem de pagar a CPMF. Mas a Receita Federal disse que quem não pagar, vai para a dívida ativa da União. Nove dias de greve e nenhum acordo. Os policiais militares de Pernambuco tentam fazer uma nova proposta ao governo diante do enfraquecimento da greve. A repórter Carla Almeida está em frente ao Palácio Campo das Princesas, onde os policiais continuam acampados. Carla, qual é a nova proposta dos policiais? Olha, Ana Paula, os policiais agora pedem um piso salarial de R$ 151,00, mas que pode ser pago de forma gradativa até junho do ano que vem. Os salários, junto com as gratificações, passariam dos atuais R$ 600,00 para R$ 900,00 em junho de 2001. Mas ainda há um impasse. O governo disse que só negocia quando os grevistas voltarem ao trabalho. O secretário de Defesa Social afirmou que 90% dos policiais estão trabalhando. Os líderes da greve dizem que 50% continuam parados. Hoje, o Tribunal de Justiça de Pernambuco julgou um recurso da Associação dos Cabos e Soldados, mas manteve a decisão anterior de que a greve é ilegal. Ana Paula. Policiais rodoviários federais fizeram protestos em várias regiões do país nesta sexta-feira. A paralisação atrapalhou o trânsito em várias rodovias. Os policiais fecharam algumas pistas e, em São Paulo, por exemplo, o congestionamento na Via Dutra chegou a 87 quilômetros. Os patrulheiros querem receber a mesma gratificação por operações especiais de R$ 351,00 paga aos policiais militares, civis e federais do Distrito Federal. Os policiais civis do Paraná vão decidir em assembleia neste sábado se acabam ou não a greve iniciada ontem. Hoje o governo se comprometeu a fazer um estudo para tentar acabar com as diferenças salariais entre os policiais que exercem a mesma função. Uma ginástica diferente. Nada de carregar peso, fazer força, suar. É a neuróbica. Uma série de exercícios para pôr o cérebro em forma. A reportagem de Ana Luísa Guimarães mostra que essa malhação mental é recomendada para quem anda esquecido, disperso, no mundo da lua. Você já tentou cortar papel com a mão esquerda, mesmo sendo destro? E escolher legumes de olhos fechados? É impossível. Mas por que eu faria isso? Parece loucura, mas não é não. Cientistas americanos comprovaram que atividades simples como essas são capazes de manter o cérebro sempre afiado. Estímulos que podem trazer de volta a autoconfiança, a criatividade, a memória. É a chamada neuróbica, a ginástica dos neurônios. A fonodióloga Ana Sardas é adepta da novidade. Sempre que pode, exercita a mão esquerda. A gente passa a se perceber mais, né? A gente volta uma atenção muito mais para os nossos atos. A ginástica cerebral é eficiente, na opinião deste neurologista. Segundo ele, qualquer atividade que estimule a comunicação entre os neurônios adia o envelhecimento cerebral. Esses exercícios não são de efeito imediato. Eles funcionam mais a longo prazo, podendo melhorar a memória, percepções sensitivas. A neuróbica é o centro do trabalho deste grupo que promove a oficina da memória. Eles decoram sequências, cantam, se divertem. Os resultados já estão aparecendo. Às vezes eu pinha minha bolsa no lugar, depois eu ia procurar. Não sabia onde tinha posto. Agora não perde mais. Agora eu não perco mais. Daqui a pouco, as novidades do técnico Emerson Leão para o jogo do Brasil contra a Colômbia. E o clássico carioca, o Flamengo de Zagalo, arrasa o Vasco de Romário no Maracanã. Sabe por que o Golf é o melhor da sua categoria? Por causa dos detalhes. Vê se vende fábrica com direção hidráulica, com regulagem de altura e distância. Olha e vê se tem uma maçaneta cromada assim. O Golf tem mais capricho. Por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Boa fé, tem amor? Gostei não. Prefiro aquele outro carro. É, é mais a sua cara. Golf, tão completo que já vem com bônus de mil reais. Já parou para pensar? Quanto tempo você não ouve a frase, converse com o gerente? Aqui no Banco Rural, a gente fala isso toda hora. Converse com o gerente. Sobre sua empresa, sobre produtos, sobre serviços. Mais que isso, converse sobre soluções. Então, vamos conversar? Relacionamento. Nosso maior investimento. Banco Rural. A evolução do banco. Olha lá. Vamos parar o carro. Que cara de pau, hein? Bonito, hein? Bonito e pequeno. Parabéns. Desculpa, hein? Com licença. Motorola V860, com acesso à internet. Você vai se orgulhar de ter o menor do mundo. Se você odeia o lugar comum, não suporta clichês. Que a distância do óbvio, então só tem um jeito. Fugir rapidinho do convencional. Ford Car. O mundo anda diferente. Mundial de moto velocidade. Vamos torcer juntos pelo piloto brasileiro Alexandre Barros, acelerando na última prova da temporada. Grande prêmio da Austrália, ao vivo, na madrugada de sábado para domingo, duas da manhã. Mundial de moto velocidade. Oferecimento, bancoreal.com.br. Abra sua conta. E cinzano bianco, cinzano rosso. O mundo pede cinzano. Depois de uma semana de pressão sobre a moeda, o câmbio recuou hoje. O dólar comercial caiu 1,03% e fechou cotado a R$ 1,91. A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o bom desempenho dos principais mercados do mundo e fechou pelo segundo dia em alta expressiva. A alta foi de 3,29%, com volume de 604 milhões de reais. As razões, segundo os analistas, teriam sido a expectativa de aumento na produção de petróleo e os novos indicadores da economia americana, que apontam para um desaquecimento. É o esperal do pouso suave, ou soft landing. O chefe do escritório do FMI no Brasil levou um susto no Rio. Durante o seminário Reavaliação do Risco Brasil, Lourenço Pérez descobriu que o país pode estar se tornando mais seguro para os investidores, mas ainda apresenta muitos perigos. Lourenço foi atingido por um painel publicitário de 2 metros de altura. O cinegrafista perdeu a imagem, mas o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, não perdeu a pose. O incidente aconteceu durante a palestra do presidente do Banco Central na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Bem humorado, Armínio Fraga disse que a placa caiu sobre o alvo errado. Se quiser escolher um alvo, me avisa que eu tenho menores, nos amigos a gente não pode atirar, não. O representante do FMI não foi ferido pela queda do painel. Futebol, duas estrelas brilharam esta noite no Maracanã, a do Sérvio Petovic e a do técnico Zagallo. O Flamengo goleou o Vasco e depois de várias derrotas volta a brigar pela classificação. O primeiro do Flamengo sai depois de uma cobrança de falta perfeita de Petkovic, 1 a 0. Edilson no segundo tempo toca para Rocha, que cruza, e Adriano faz 2 a 0. Petkovic marca um golaço, o segundo dele no jogo, Flamengo 3, Vasco 0. Roma tenta o drible na área e é derrubado por Paulo Miranda, pênalti. Edilson fecha a goleada, Flamengo 4, Vasco 0. O Flamengo chegou aos 26 pontos e ocupa a 12ª colocação ao lado do Bahia. A seleção brasileira vai ser convocada nesta segunda-feira para o jogo do dia 15 de novembro contra a Colômbia. Casa Grande está no Recife e conversou hoje com o técnico Emerson Leão. O assunto, é claro, foi seleção brasileira. Casa Grande, você acha que a dupla Leão e o coordenador técnico Antônio Lopes vai dar certo? Boa noite, Ana Paula. Eu acho que sim. Nesse início parece que está dando certo. Fizeram uma reunião ontem, decidiram a convocação dos jogadores, que vai ser anunciada na próxima semana, e também fizeram a comissão técnica de comum acordo. Então eu acho que esse início já está funcionando bem, já dá para esperar um bom entrosamento entre os dois. E como é que vai ficar a situação do Leão? Ele pode ficar no banco de reservas, enfim, assistindo, acompanhando o jogo durante a suspensão? Se for confirmada a suspensão, eu acho que vai ser frustrante para ele. Treinador que aceitou o cargo da seleção brasileira, um treinador que esperou por isso até agora, e chega na hora de estrear, principalmente em São Paulo, onde ele jogou por muito tempo, não vai conseguir ficar no banco. Se for mesmo confirmado, eu acho que é uma frustração para o Leão não poder participar diretamente do jogo sentado no banco. Mas ele pode participar de alguma maneira, ele pode dar instruções? Ah, sem dúvida. Sentado lá em cima, alguém representando o treinador no campo, algum contato com o telefone, alguma coisa assim, ele pode ter o trabalho normal, só que não vai ter a participação direta no campo. E na convocação que sai segunda-feira, você conversou com o Leão hoje, o que você acha? O Romário, por exemplo, é nome certo? Vai ter alguma surpresa? Olha, pelo que ele vem falando nas entrevistas, enquanto o Romário for imprescindível, vai ser convocado. Como a Folha, eu acho que a convocação saiu ontem, vai ser anunciada na próxima semana, mas eles decidiram ontem, eu acho que o Romário é o nome certo. E numa surpresa, pelo que ele vem falando, pelo que ele vem jogando também, talvez não seja nem uma surpresa. É próprio um merecimento, que é o caso do Nildo, um jogador do esporte, que pode entrar nessa lista aí. Não é certeza, mas tem grande possibilidade. E agora a moto velocidade. O brasileiro Alexandre Barros foi o mais rápido no primeiro dia de treino do Grande Prêmio da Austrália. Última prova do ano. A pista do circuito de Phillip Island estava úmida, o que provocou alguns acidentes, como o do espanhol Alex Crivier e do australiano Gary McCoy. Alexandre Barros garantiu o melhor tempo quando faltavam dois minutos para o fim do treino. O americano Kenny Roberts Jr., campeão da temporada, ficou em segundo. E o italiano Valentino Rossi em terceiro. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio da Austrália às duas horas da madrugada, de sábado para domingo. A seguir, pesquisadores descobrem que a vida sexual dos americanos não é exatamente do jeito que eles contam. O Banco Real tem o que você mais procura em internet banking, segurança. O Banco Real trouxe os sistemas mais avançados do mundo para você ir ao banco por todos os meios, a qualquer hora, em qualquer lugar, com toda a segurança. Você precisa de alguém que tiver segurança. Existem muitos bancos virtuais, só um é real. Abra sua conta. Sabe por que a promoção mão fechada Volkswagen já vendeu 25 mil carros e vai vender muito mais? Primeiro, tem a Baratinho 1.016 válvulas, o Gol 1.016 válvulas e o Polo Classique com ar-condicionado. Segundo, todos a preço de fábrica. Terceiro, um novo loja a partir desse fim de semana. Quarto, tem a fábrica no concessionário, com o estoque do Brasil inteiro para você achar o carro que você quiser. E por último, é uma ótima chance de economizar. Promoção mão fechada Volkswagen. Atenção, professores. Acabam de ser resolvidos todos os problemas da língua portuguesa. Micaeles, a mais completa linha de dicionários do Brasil, desenvolveu com educadores de todo o país os dicionários que são os melhores companheiros dos seus alunos na escola. Micaeles, pequeno dicionário da língua portuguesa, o mais completo. Melhoramentos, mini dicionário da língua portuguesa, o mais acessível. Micaeles, o dicionário escolar mais adequado para a escola brasileira. Micaeles, o melhor companheiro dos seus alunos. Curta, 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 curta todo o prazer que alguém pode ter pra chegar. Curta o sabor de qualquer coisa. Curta, 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 curta O Bola Sete é uma figura, um ator que é mais ou menos duas vezes do meu tamanho. E também com o compositor Avo Ovozian, aquele que compôs... Beijo do Gordo e daqui a pouquinho o programa do jogo. Explode mais uma rebelião na Febem de São Paulo. Desta vez é na unidade Parelheiros, na zona sul da capital. Segundo a polícia, mais da metade dos 250 internos se rebelaram e fizeram pelo menos 10 reféns. Dois funcionários feridos pelos menores infratores acabam de ser liberados. A tropa de choque da polícia militar cercou o prédio e aguarda o fim das negociações. O boletim de análise macroeconômica divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda, encontrou uma forma original de se referir a um dos maiores problemas da economia brasileira, a balança comercial. Segundo os técnicos do governo, a economia vai muito bem, a não ser pela projeção de um déficit próximo a 200 milhões de dólares. O prometido ao FMI, na última revisão do acordo, era um superávit de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E depois de banda cambial e do viés dos juros, a balança comercial está agora sendo chamada de nota dissonante. Um mistério, enfim, desvendado. Depois de quebrar a cabeça tentando entender o comportamento sexual dos americanos, os pesquisadores descobriram por que os homens aparecem com mais parceiros sexuais do que as mulheres. Nem excesso de virilidade da parte deles, nem de pudor da parte delas. A resposta, você vai ver agora com Ednei Silvestre. Os americanos adoram uma pesquisa. Aqui se sabe desde o índice de criminalidade, até se quem reclama mais do casamento é o marido ou a mulher. Mas há anos os pesquisadores vinham batendo de frente com o problema toda vez que o assunto era a vida sexual nos Estados Unidos. Os estudos mostravam que os homens tinham mais parceiros sexuais do que as mulheres. A diferença era altíssima, 74%. Como as pesquisas se referiam especificamente a homens heterossexuais, não fazia sentido. Todo mundo sabe que são necessárias duas pessoas para dançar um tango. E se há um parceiro novo no salão, também tem que haver uma parceira nova. Acredite se quiser, a Universidade de Chicago e a General Social Service, uma fundação particular, dedicaram tempo e dinheiro para descobrir o que havia por trás do mistério. A inconsistência das pesquisas era um vexame para os cientistas. Eles sugeriram duas razões para os números discrepantes. Os métodos que usavam poderiam estar totalmente errados. Mas a falha podia estar na vaidade masculina. Os homens se vangloriando de uma vida aventureira muito mais intensa do que teriam na realidade. E as mulheres, por outro lado, esconderiam suas visitas a leitos diferentes. Os pesquisadores trabalhavam batendo nas portas de apartamentos e casas, em geral à noite, nos fins de semana e feriados. Essa era a raiz da disparidade. Por trás do neon dos motéis, boates e espeluncas, é que estava o elo perdido das pesquisas. As damas da noite. As profissionais do amor. A nova metodologia mostrou que elas têm uma média de 694 clientes por ano, que não eram computados. Tudo isso parece brincadeira, mas tem uma função. E séria. O governo americano utiliza essas pesquisas para estruturar seus programas de saúde pública no combate às doenças sexuais. Agora, finalmente, homens e mulheres estão empatados. O Jornal da Globo vai ficando por aqui. Você acompanhou os assuntos que estão nas manchetes dos jornais deste sábado. O governo recua e desiste de aumentar o imposto da classe média. O Superior Tribunal de Justiça defende o reajuste dos servidores e critica o presidente Fernando Henrique. E o Flamengo, depois de cinco derrotas seguidas, goleou o Vasco na Copa João Avelange. Agora só falta o Corinthians se recuperar no campeonato e já está na hora. Segunda-feira tem mais uma boa noite para você e um bom fim de semana. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Três cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Tchau. 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 Tchau.